Olá, tudo bem? Este é o Boletim Igreja no Brasil. Hoje trago para você informações sobre a tradução da terceira edição do Missal Romano. Uma comissão de bispos e peritos trabalha há mais de 10 anos na CNBB com a tradução deste texto, que possui as celebrações litúrgicas da igreja. Nós conversamos com o bispo de livramento de Nossa Senhora na Bahia e presidente da comissão de textos litúrgicos da CNBB, Dom Armando Butchal, que falou sobre o tema. É a terceira edição do Missal Romano que saiu uma revisão em língua latina com o pedido a todas as conferências episcopais do mundo de fazer sua tradução na língua de cada povo e mantendo como critério uma maior fidelidade aos textos originais. Várias conferências do mundo já terminaram e receberam o Imprimatur por parte da Congregação lá de Roma. Nós estamos há mais de 10 anos trabalhando. Estamos, não digo terminando, mas quase. Esperamos o próximo ano terminar a nossa revisão. Um trabalho delicado, difícil, para manter sim a fidelidade aos textos originais em latim, mas, ao mesmo tempo, nossa preocupação é de adaptar a linguagem, mas sempre mantendo um nível expressivo adapto à liturgia. Outra novidade no campo da liturgia é o livro com as missas de Nossa Senhora. Segundo Dom Armando Butchol, o Missal e o lecionário com as missas de Nossa Senhora podem ser usados em celebrações festivas e em outras ocasiões durante o tempo comum, principalmente nas paróquias que recebem algum título de Nossa Senhora. Este Missal foi lançado no ano passado num contexto propício, que é os 300 anos de Aparecida e a festa também dos 100 anos de Nossa Senhora de Fátima. Portanto, num ano mariano, em que nós, como Igreja no Brasil, estamos destacando a presença de Maria, eis que este Missal, com certeza, é de grande ajuda. E neste domingo, a Igreja celebra o 51º Dia das Comunicações Sociais. O tema escolhido para a mensagem do Papa é Comunicar Esperança e Confiança no Nosso Tempo. Confira no portal da CNBB uma cobertura especial com reflexões e ações da Igreja no campo da comunicação. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho